Quem não sabe o que é o amor, não sabe o que é ser feliz Quem não sabe o que é salvar, não sabe o que é ser feliz É? Ah, Alice, é... Se liga aí! Vai! Pensando o que dá bom, a família segue unida e a chá com a voz que dá Amor do maior, ele é tudo nosso Quem deseja coroar essa paixão inteira, triste, num só coração É carnaval o meu sonho verdadeiro, sou o tom maior, meu orgulho de ser brasileiro Quem deseja coroar essa paixão inteira, triste, num só coração É carnaval o meu sonho verdadeiro, sou o tom maior, meu orgulho de ser brasileiro Quando eu tô lá naveguei, pelos lares naveguei De Viena para o novo mundo E me encantei hoje, com o ato meio, meu sonho mais profundo Aos outros violinos, aliança e canso de reis Brilho, luxo e a dobreza, gentileza e a pausa A pausa, a pausa, a pausa, a pausa Que coisa linda, o queijo a emocionar O índio, o índio, o índio, a pau de fora A bebê se deu com o olhar O índio, o índio, o índio, o índio, o índio, o índio, o índio Ao amor de Pedro, me entreguei Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Libertei essa nação Independência Minha vaca, mãe gentil Meu Brasil Chorou, assentou, chorou O ladenco negro Alô, despares, filha, filha, filha Libertei essa nação Independência Minha vaca, mãe gentil Meu Brasil Chorou, chorou Chorou, assentou, chorou A moizinha foi embora O ladenco negro Ecoou E nos trilhos de ramos Tomei-me morta Demorava esses filhos do meu carnaval Nossa, de todas as rodas Ele, cara de glórias A vida em fantasias a brilhar Ela, velha A linha da pós-se Vem da Leopoldina A moizinha foi embora Esse sonho é real Esse sonho é real Esse sonho é real É que ela soubeira Joga pra cima Vem desejar coroar Essa paixão Que dela fiz No seu coração Obrigado Fala o meu sonho Vem da Leopoldina Sou do maior Me orgulho de ser brasileiro Vem desejar coroar Essa paixão Que dela fiz No seu coração É carnaval O meu sonho Verdade Alô Sou do maior Me orgulho de ser brasileiro Quando eu parei e naveguei Pelos mares naveguei De Viena para o novo morro Olha a velha guarda chegando Vem desejar coroar O meu sonho Muito obrigado Por essa emoção Ao som dos violinos Aliança Então se vê Hoje a pobreza A saudade É uma vez A falsa A bailar Lindo cortejo A emocionar O índio O índio A pau de fora A beleza Em meu olhar Tu viu Eu pude ver O morro O bebê Ao amor de Pedro Me entreguei Vem Vem todo mundo Vem Vem ter essa nação Independência E a pata Mãe gentil Meu Brasil Chora Chora A sensação O lamento do negro Recoou Me entreguei Essa nação E a pata Mãe gentil Meu Brasil Chora A sensação O lamento do negro Recoou Aqui nos trilhos de ramos Tomei de morta Parabéns Memoráveis espíritos Do meu carnaval Rosas de todas as rosas Ele caiu de flora A lina em fantasias A brilhar A linha da paz Vem da Leopoldi Na pastela Eleiro de papa Vem com a gente Do seu pé raiz O meu sonho de ser Feliz Vem de lá Sou em Pera Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 Que coisa linda, meu povo! Obrigado, senhor Luizinho! Obrigado, Flávia, Flávia, Flávia! Me deu o que sou eu, só vai ter a mim, me deu a mim! Eu te falei, hein? Ei, pegada de africano, hein?